Tá começando o mesmo Caberno PC, o programa que veio pra espalhar satanismo entre os jovens Esse Deathcore tocando no fundo é só sobre negar Deus e abraçar satanás como Nosso Senhor 2021 pagando de trusão satanista O programa de hoje é Vista Aérea E... Me lembra essas fotos bonitas de horizonte, de cidade Que é uma coisa que eu gostaria de fazer Mas um eu não tenho um helicóptero, dois eu não tenho um drone Aonde você peça pra subir em prédios Alguns prédios comerciais às vezes deixam Eu sou uma amiga que fazia isso Eu não tenho esse desprendimento de pedir alguma coisa Alto astral, né? Nossa A efeméride de hoje é que no dia 26 de fevereiro de 1616 Galileu Galilei foi condenado pela Inquisição Aparentemente, em 1600 era uma coisa muito grave Você dizer que a Terra girava um pôr no Sol e no contrário Todo mundo perde a cabeça Como Galileu era um cara bem relacionável A pena dele foi Fica de boa e não toca mais no assunto Ainda assim, o Galileu tentou insistir Chamar a galera a razão e falar Mas veja bem, pelos cálculos, blá, 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 blá Mas tipo, não, não rolou Ele foi declarado herege E insistiram de que ele não deveria tocar no assunto Pode ser uma boa hora pra lembrar que a Terra não é plana E esse é um programa globalista Certo? Eu não faço a menor ideia se globalista tá usado aqui no lugar certo No fundo ninguém se importa A pergunta de hoje não é bem uma pergunta Minha amiga Pri falou pra eu falar sobre Yoko Síndrome Rolou o seguinte, em algum momento no Japão, eu não lembro quando, eu acho que foi nos anos 80 Eu li, mas eu não tenho os detalhes mais Que em algum momento, eu acho, nos anos 80 Tinha essa top star japonesa chamada Yuki Kokada Ela era muito jovem, ficou famosa, muito jovem e tal E explodiu e vendeu símbolos Ela era famosa e cantava E quando ela se mata, eu acho que ela tem ali uns 19, 20, eu não lembro os detalhes Que ela teria se matado por conta de um amor que, de alguma maneira, ela não podia viver Não fica claro, na leitura que eu fiz, bem dinâmica da página da Oitpedia Se o amor dela era impossível porque o cara não gostava dela Ou se era impossível porque comercialmente ela não podia se relacionar com alguém E você deve saber já que entre os lucros de capota as pessoas não podem se relacionar Porque Deus me livre as pessoas namorarem É uma coisa que empresário arrombado faz pra impedir o seu astro de, de repente, viver uma vida própria Porque o astro não é mais um ser humano Ele é uma máquina de fazer dinheiro pra esse bando de empresário arrombado, filho da puta Então talvez aí o Kiko tenha se matado por conta desse tipo de pressão imbecil que a indústria bota sobre as pessoas Como o Japão é uma terra de gente maluca e louca Porque é o que o capitalismo faz com as pessoas, inclusive agora Então outras pessoas se mataram também Não tem um termo em português pra isso Porque são pessoas que estão se matando em referência a, tipo, alguém que pra elas era importante se maturna E aí essas pessoas vão e se matam também Um cara, inclusive, se matou no mesmo lugar Se não tá bem, procura ajuda E menos ainda se mata porque alguém se matou Ups, mano Não falta psicólogo, falta dinheiro pras pessoas pagarem psicólogo É a porra do capitalismo É isso, Pri, eu espero ter respondido a sua pergunta Você que tá me assistindo agora Me manda perguntas, coisas que eu possa responder aqui no programa, entendeu? E é isso A notícia de hoje é Dono de drone salva a mulher no mar após vê-la em imagens aéreas Uau Enquanto realizava um voo de drone, um professor universitário conseguiu salvar uma mulher Que estava inconsciente em uma praia nos Estados Unidos De acordo com o jornal NBC, o fato ocorreu na Bahia de Santo Francisco, na Califórnia Em entrevista, Josh Hug contou que usava a pequena aeronave próximo ao mar Para observar uma ressaca que acontecia na região Então, pela tela do celular, ele avistou uma pessoa caída ao lado do cachorro na beira do mar Vi que alguém parecia ter sido derrubado pelas fortes ondas e percebi que ela estava rolando enquanto a água batia nela Logo, pensei que isso não era um bom sinal Ao perceber que não havia ninguém próximo e que a mulher estava de bruxos, o professor correu até o local Ao tentar ajudá-la a levantar, ele notou que a pessoa estava inconsciente e então entendeu que a situação era bem grave Por sorte, Hug conseguiu a ajuda para tirar a mulher desacordada da praia e aguardou até ela receber os cuidados médicos Segundo o chefe do controle de bombeiros da região, se o rapaz não tivesse prestado socorro a vítima, podia ser afogado Após o resgate, o professor aí inspirou a filha da mulher resgatada vir buscar o cachorro Então ele teve noção do grau do seu ato No caso, ele não apenas salvou a vida de uma pessoa, mas a vida da mãe de outra pessoa Curiosamente, Hug revelou que apenas comprou o drone para entreter os filhos durante a pandemia do novo coronavírus Portanto, ele nunca imaginou que a pequena aeronave ajudaria a salvar uma vida Que bom, que massa, eu fico feliz Palminhas aí pro professor, que fez uma coisa boa É isso, eu não vou zoar, eu não vou zoar, não tem piadinha Mas, que sorte da moça, eu espero que ela se espere bem, tranquila, saudável Se afogar no mar não é uma coisa legal Eu já fui arrastado pelo mar e infelizmente consegui sair nadando sozinho Não é bacana Olhava a areia se afastando de mim, olhava pro oceano atrás de mim e pensava Ah, meio que fodeu Cuidado com o mar O mar é bravo Mesmo quando o mar parece calmo Não confie A natureza existe única e exclusivamente pra tentar foder a humanidade E por um acaso, você que tá vendo, também faz parte da humanidade Então a natureza tá aí que não tá te foder Tá na hora do react do programa, aquela parte do programa Onde eu procuro um vídeo pra reagir e reage Eu faço alguns comentários sobre Aqui no caso, eu vou pegar um vídeo que foi o Shalaboy que mandou pra mim Valeu, Shalaboy Aquilo alho, poró Os pedaços de carne Calma aí que eu não tô chegando quase nada Total Obrigado, cachorro, por impedir que essa bosta acontecesse Você ia cozinhar o cachorro, seu noia? Meu Deus, a carinha de triste que ele faz Cozinhar cachorros é errado Não cozinhe cachorros Não faça como a VTube que botou um gato no micro-ondas Só um gato tomando Ela botou um bicho no micro-ondas Agora ficou na boca Mas ela cuspiu na boca do gato Não seja como a VTube Grátis isso, né? Mas enfim, a internet tá aqui pra lembrar das pessoas fazendo bosta E eu não tô dizendo pra ir achincalhar com a VTube por causa disso, não Não precisa, não tem necessidade Falar em Cozinha e Docs Tem um vídeo Em milhões de aspas, pelo amor de Deus Alguém, tipo, frita um coelho E é um coelho branco E aí a pessoa, tipo, frita o coelho e serve um coelho pretinho Que é uma piada também Ninguém fritou um coelho Mas... Meu Deus, eu sou muito foda Desculpa Beleza, acabou o programa por hoje Eu tenho alguns recados pra dar Antes que eu esqueça Porque todo programa eu esqueço Me siga na rede social de fotos Cauí no PC Não tem segredo Cauí no PC É só procurar Cauí no PC Me siga na rede de lives O set roxo de lives Manja, Cauí na e o nome do set roxo de lives E pra todos os efeitos tá na descrição do vídeo Que eu não sei se deveria Porque tem o nome do set roxo no nome da minha arroba Confuso Eu passo lives quartas, quintas, sextas Jogando games Principalmente Rocket League É o que eu tô fritando com os amigos agora A gente é bom Diga-se de passagem Então se tiver curiosidade de passar por lá Bater um papo Ver a gente jogando Eu posso inclusive estar agora Online nesse momento Porque normalmente quando cai no PC sai Eu estou online Olha só que top Você pode sair daqui direto Do meu canal de live Acho maneiro Eu aceito doações aí no meu PicPay Que também é Cauí no PC Pra eu tomar café Pra eu encher o cu de droga E tentar não morrer definido Nesta bosta de mundo E pra eu pagar a editora Do Cauí no PC Que é a pessoa que mantém este programa vivo Basicamente Porque se não tivesse alguém pra editar Eu não estaria editando Ah, último aviso Se você estiver vendo isso no meu canal pessoal Que é o Cauí Chubes Por favor Se inscreve no canal Cauí no PC É um canal novo Só pra ter esse programa hospedado Por quê? Porque meu canal pessoal é uma zona Tem um monte de coisa E aí você que está assinando o canal Só pra assistir o Cauí no PC Você talvez não queira receber Um monte de coisa aleatória Procura lá no Cauí no... Calma Se inscreve lá no canal No... Gente Se inscreve lá no canal novo Que é um canal só pra ter o programa Já que talvez você esteja aqui Só pra ter o programa Eu não acredito que eu estou pedindo Pra clicar no sininho Mas eu estou Eu tenho um vídeo por semana Você não vai ser fundado de coisas Se você clicar no sininho E muito provavelmente Se você não clicar no sininho Você não vai receber O algoritmo vai me jogar lá pra baixo Nas suas preferências Os meus pedidos de hoje são isso Me acompanhe nas lives se você quiser Me segue no Instagram se você quiser Se quiser fazer alguma doação no PiquiPay Eu estou aceitando Muito E se inscreve E clica no sininho Pra receber a notificação Que serve de novo Toda sexta Ou a princípio Quero que seja toda sexta Às oito horas Eu vejo vocês na próxima Faça Maratona de Ficando no PC Com seus amigos Deixa um comentário Sempre deixa um comentário Lembra que pode mandar Vídeos de até um minuto Pra eu fazer o react Pode mandar perguntas Pra eu responder aqui no programa Certo? Eu quero uma comunidade aqui Vai Vamos fazer essa porra girar E eu vou embora Antes que eu fale mais Chega Braço Tchau 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 Tchau